Bom dia, vamos começar a quinta sessão do debate, do ciclo de debate sobre democracia, da Fundação Perseu Abramo, da Fundação Filipe Shebert. Hoje o tema será Participação Popular e Política Distribuída e temos quatro convidados especiais. Patrícia Cornius, da Transparência Hacker, Gisele Craveiro, da USP, Bernardo Gutierrez, do Futura Mídia e Guilherme Flynn, do Ônibus Hacker. Então, cada um vai fazer uma apresentação de 20 minutos e depois a gente abre para o debate, que pode também contar com a participação de quem está assistindo pela internet. Para fazer qualquer pergunta, comentário, deve enviar o e-mail a tvteve.org.br. Também, desculpa aqui, em nome da Perseu e da Fez, pelo atraso tivemos alguns probleminhas técnicos. Então, vamos começar, por favor, Patrícia. Bom, bom dia. Obrigada pela paciência, por esperar até agora. Eu não tenho uma teoria pronta sobre política distribuída e participação popular, mas eu posso mostrar um pouco, e é isso que eu vou fazer aqui, do que as pessoas estão fazendo e que eu acho que estão fazendo emergir na prática, práticas de política distribuída, demandas de política distribuída e de participação popular. Eu fiz um pad, uma apresentação, que está no endereço http2.barra.barra.pad.w3c.br barra p barra Fundação Perseu Abramo. Então, eu vou começar mostrando uma série de projetos que estão concorrendo a um a um prêmio do Google, aqui no Brasil, porque eu acho que eles são um pouco exemplares do que as pessoas estão pensando e imaginando em termos de política no Brasil afora, que é uma política não necessariamente partidária ligada aos partidos, mas é política. Cadê o som? Não tem som. Agora. Ah, não vai funcionar isso. Bom, esse é um vídeo que conta sobre o projeto da Open Allent Foundation, que é uma das concorrentes e o prêmio do Google. O projeto chama Para Onde Foi Meu Dinheiro, e é um projeto colaborativo para criar uma ferramenta para visualizar gastos públicos do governo. A proposta deles é criar uma ferramenta onde as pessoas possam ver os orçamentos, tanto do governo federal, quanto do governo estadual de São Paulo, quanto do governo municipal. Esse é um tipo de militância que muita gente tem, de ativismo que muita gente tem, para poder entender o que é feito dos orçamentos públicos e poder tornar isso mais público, no sentido de conhecido e apropriável pelos movimentos e pela sociedade. Aqui tem dez projetos, eu vou mostrar mais dois. Um deles é esse aqui, é na Amazônia. É um projeto em Mamirauá, que é uma reserva extrativista, e é um projeto de desenvolvimento de tecnologia para ser usada lá na Amazônia. A reserva de Mamirauá fica no Amazonas, não tem energia elétrica lá, e os caras vivem de pescaria, eles aprenderam ao longo do tempo a manejar, aquilo muito bem, a preservar a região deles e a explorar os recursos naturais que tem aí. Vamos ver se eu consigo achar. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma máquina de gelo solar. É uma máquina para produzir gelo, para que os pescadores possam conservar o seu pescado e, portanto, vendê-los depois diretamente ao mercado, abastecida por energia solar. para evitar que os caras usem os geradores de energia elétrica movidos a diesel por muito tempo, porque o diesel é muito caro, eles não têm acesso a muito diesel, e também porque criam alternativa de energia inovável e limpa. Isso é uma tecnologia que pode ser produzida por muitos outros lugares. Outro projeto é esse, do Instituto Socioambiental, também é na Amazônia, para criar menosinhas para produzir produtos florestais e gerar sustentabilidade na Amazônia. Basicamente para o pessoal que trabalha com produtos da floresta, e, portanto, com a floresta em pé, e é para agregar valor a essa produção. O projeto se chama Minas e Minas Open Source, e a gente vai falar mais daqui a um pouquinho sobre o que é Open Source, qual é a importância disso. E um outro dos dez, lá no meu pad tem o endereço também onde estão esses projetos todos. Se vocês quiserem votar, estão sendo escolhidos os projetos vencedores. Hoje é o último dia para votar, então, olhem, vale a pena conhecer todos os projetos e votar. O outro projeto é o do Guedes, que é o Instituto da Mulher Negra, que é para criar uma tecnologia para que mulheres em situação de violência doméstica possam muito rapidamente pedir socorro para seus pares, para outras organizações, então, é uma iniciativa da sociedade civil, do Guedes, para diminuir a violência contra a mulher no país. Por que eu estou mostrando isso? Eu acho que eu já falei. Basicamente, porque são iniciativas da sociedade que visam ter interferências políticas e que não necessariamente passam pela mediação de partidos ou pela mediação de eleição, apesar de muita gente que está fazendo isso ser militante de partido. Outro exemplo está aqui. Eu não sei o que é o bloco de lutas, vocês devem saber melhor que eu, mas é um pessoal de Porto Alegre que está apresentando um projeto de lei popular. Na verdade, eles estão recolhendo assinaturas para apresentar um projeto de lei popular para transformar o transporte no município de Porto Alegre e um serviço público. Por que eu acho legal mostrar isso? Existem leis de iniciativa popular em muitos municípios do Brasil, existe lei de iniciativa popular à Constituição, significa que os movimentos, os cidadãos, podem apresentar diretamente projetos de lei. Isso necessita uma mobilização muito grande, porque, por exemplo, lá em Porto Alegre, precisam 54 mil assinaturas para apresentar um PL. Então, se os caras conseguem apresentar à Câmara um projeto de lei de iniciativa popular para municipalizar o transporte em Porto Alegre, significa que, no processo de elaboração e divulgação do projeto, eles tiveram que se mobilizar de maneira suficiente para conseguir 54 mil assinaturas. Fala, Sérgio. Baixar. O Sérgio, que está aqui na câmera fotógrafo, ele quer que eu mostre a foto. É isso? Aqui também tem o link, depois eu explico direitinho daqui estão todos os links da apresentação, mas é só para vocês imaginarem o que é o poder de mobilização e a possibilidade de criar a política que existe a partir de projetos de lei de iniciativa popular. Eu faço parte de um grupo com mais de 1.400 pessoas chamado Transparência Hacker. E isso aqui que eu estou mostrando agora é a lista de e-mail da Transparência Hacker. Começou em 2009 com o Hack Day para discutir política. Naquela época, um dos pressupostos da gente, eu acho que ainda é, é o seguinte. se a internet e as possibilidades que ela traz de articulação, de produção colaborativa e de comunicação, realizaram, estão realizando a desintermediação em vários aspectos da vida da gente, como é que a gente lida com a desintermediação que é possível fazer na política? A Transparência Hacker se articula basicamente por essa lista de e-mail, é uma lista aberta, o que significa que qualquer um que quiser acompanhar, entrar, postar e-mail, entender o que está acontecendo lá dentro, pode entrar e fazer tudo isso. E aí, tem muita coisa acontecendo, cada e-mail desses é basicamente uma pessoa fazendo uma pergunta, propondo um projeto, tirando dúvidas, mas eu queria destacar três, olha só. O César Soares, que eu nem conheço, colocou no dia 15 de abril um e-mail dizendo o seguinte, que a portaria 2914 do Ministério da Saúde tem processo de revisão. A portaria 2914 dispõe sobre procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, o que o César Soares está fazendo quando ele coloca isso aqui? Ele está convidando as pessoas a entenderem o que é a portaria, a lerem e a participarem do processo de revisão. Uma das coisas que está nas origens lá da transferência hacker foi que quando o país estava discutindo a lei de acesso à informação, o deputado Paulo Teixeira, que se não me engano era o relator, perguntou para a transferência hacker se a gente tinha algum palpite a dar na lei de acesso à informação. Isso foi discutido na lista. E a contribuição da comunidade naquele momento para a lei de acesso foi que as informações públicas deveriam ser disponíveis em formatos abertos e legíveis por máquina para que elas pudessem ser reutilizadas, reprocessadas, cruzadas com outra informação. Foi uma contribuição dada em uma lista de e-mails por pessoas interessadas e preocupadas com aquilo e está lá na lei. Então, aqui está o César Soares basicamente pedindo contribuições para discutir a portaria sobre a água. Tem um outro aqui que é... Onde é que eu vou achar? Acho que eu vou pular os dois outros exemplos. Mas aqui, olha, esse aqui era um deles. É uma outra consulta pública que eu não estou conseguindo clicar porque eu não sei. Agora. O Nitae, lá de Brasília, ele trabalha na SLPI e ele coloca pessoal. Estão discutindo a norma que rege as contratações de tecnologia da informação pelo governo federal. Aqui tem algumas informações. E, de novo, quem quiser contribuir precisa entrar, entender o processo, está interessado, e contribuir. simplesmente assim, né? A transparência que ele então funciona por essa lista, ela tem gente que é de esquerda, ela tem gente que é de direita, eu acho que não tem, deve ter quase, né? Talvez, pelo menos liberal, mas tem 1.400 pessoas que basicamente se articulam em torno de coisas para fazer. elas têm em comum o interesse público, a defesa da transparência e da participação no sentido de interferência mesmo da sociedade em decisões que têm a ver com o interesse público. A portaria, a outra coisa que eu ia mostrar é um projeto de lei sobre software livres, tem a discussão aqui na Câmara Municipal de São Paulo, eu não vou conseguir achar agora, mas é basicamente tem aqui, olha, PL sobre software livres na Câmara Municipal. E de novo, é a ID, que também faz parte da Transparência HAC, dizendo, olha pessoal, tem esse projeto aqui na Câmara, estava na porta da Comissão de Educação, PL de Autoria dos Vereadores Reis, do PT e Eduardo Tuma do PSDB, onde é que está o projeto, e aí, vamos discutir como é que a gente faz, né? Eu peguei esse de software livre, porque eu acho que eu não vou ser a única, eu acho que o Bernardo, o Fim e a Gisele também vão falar sobre isso, porque que a gente fala tanto de software livre, né? Software livre é uma maneira de produzir, licenciar e usar software, um software que respeita a liberdade dos usuários de computadores, isso é o Wikipedia, colocando os usuários em primeiro lugar, concede-lhes a liberdade de controle e execução e adaptação à sua computação, enfim, está aí a definição. Isso parece uma discussão técnica ou tecnológica, mas a tecnologia é política, ela sempre foi, né? E o software livre é uma das maneiras que a gente conseguiu descobrir de produzir inteligência de maneira compartilhada e aberta. E é por isso que tem muitos militantes do software livre e hackers que participam dessas comunidades, porque eles têm essa noção de produção colaborativa e do quanto essa produção colaborativa é política e pode interferir em processos políticos. e daí do software livre uma das licenças de software livre é a licença GPL e ela fala em quatro liberdades a liberdade de ler a liberdade de acesso ao software o que significa que você não tem que comprar o software da Microsoft você tem acesso livre ao software a liberdade de uso do software a liberdade de ler e modificar o código do software e a liberdade de compartilhar essas modificações. Dentro dessa licença então tem a noção não só de acesso mas também de produção e de compartilhamento do resultado da sua produção. Esse compartilhamento essa possibilidade de continuar compartilhando o que a nossa inteligência produz é o que possibilita a continuidade da produção das coisas. em última instância para os militantes de software livre e de liberdade na internet e de liberdade de acesso à informação também é o que permite que a gente consiga criar mudanças políticas. E aí eu colei aqui três parágrafos da apresentação do livro de um dos primeiros caras que começou a teorizar isso que a gente chama da riqueza das redes é o Yohai Bankler é um livro de 2006 se chama a riqueza das redes ele se contrapõe à riqueza das nações e ele fala basicamente da potência que existe na produção colaborativa eu ia ler isso aqui mas eu acho que vai ficar muito chato para quem está assistindo então eu vou dizer de novo o endereço para quem quiser abrir aí no seu navegador é http dois pontos barra barra pad ponto w3c ponto br barra p barra fundacal perceuabramo eu tenho mais cinco minutos eu quero dizer que essa discussão sobre o software livre leva coisas como essa aqui ontem a câmara aprovou um projeto de lei que permite a biografia sem autorização um monte de militantes de software livre discutindo intensamente vai continuar discutindo a necessidade da reforma de leis autorais do Brasil da lei de direito autoral no Brasil isso aqui tem a ver com o que está na lei de direito autoral e permite basicamente que as pessoas escrevam a história de pessoas que tem alguma importância para a história do país sem precisar pedir licença prévia sem precisar pedir licença prévia para produzir tira um intermediador que é a editora ou o dono do direito e traz para quem pode produzir e compartilhar a capacidade de fazer isso então um monte de gente também de comunidades do software livre de liberdade da internet de produção colaborativa discutiu e vai discutir a lei de direitos autorais brasileira discutiu o marco civil e se articulou com movimentos de N pedaços do espectro também principalmente da esquerda e eu acho que não é por acaso para aprovar uma lei da internet que garantisse a liberdade da internet no Brasil convenceu o governo em algum momento por causa da espionagem do Eduardo do Nôme a se aliar a essa luta e eu me lembro que quando a gente estava fazendo a campanha pela aprovação do marco civil no congresso na câmara alguém colocou na minha timeline nossa fazia muito tempo que eu não via tanta gente do campo da esquerda dizendo a mesma coisa na mesma timeline as pessoas se juntaram para defender aquilo independente de onde elas estavam e da maneira que elas têm de militar e aí eu acho que eu preciso acabar eu tinha trazido aqui se vocês quiserem ver depois um vídeo que tem o Tarso Genro no encontro Conexões Globais no começo desse ano em Porto Alegre falando um pouquinho sobre o que é o Estado Democrático de Direito hoje toda essa mudança tecnológica que vem acontecendo com a internet com o software livre ela acontece ao mesmo tempo em que está acontecendo uma mudança na maneira que as pessoas enxergam o Estado e as possibilidades políticas de realização do Estado de Direito e os seus limites essas coisas se encontram e também isso ao mesmo tempo que criam uma crise muito grande criam uma potência enorme para mudanças políticas o vídeo é muito legal é um debate enorme sobre as manifestações de junho do ano passado nossa, olha isso e é legal ver a fala do Tarso Genro sobre o Estado de Direito essa última figurinha aqui que o firewall da Fundação percebrando também pedindo de acessar e portanto compartilhar com vocês é uma figurinha que você já devem ter visto na internet que é um desenho animado é basicamente o patolino de um lado do poste o perna longa do lado do outro e eles vão tirando as figurinhas do poste e uma figurinha diz vai ter copa a outra diz não vai ter copa e a outra diz vai ter copa não vai ter copa é um loop infinito em cima desse tema eu coloquei essa figura depois da fala do Tarso Genro e depois de mostrar o que as pessoas estão fazendo para dizer o seguinte a gente precisa ter alguma grandeza e ambição além das demandas mais imediatas e diretas que a política está nos colocando isso quer dizer além da copa todos os lados vai ter copa e não vai ter copa tem argumentos para defender as suas posições eu respeito os argumentos mas a discussão é maior do que essa e existe um perigo muito grande de a gente entrar nesse loop infinito se a gente se apega somente a discussão programática política como se ela fosse uma discussão de torcida não é existe uma potência enorme para a gente explorar e que eu acho que é uma potência que a gente compartilha pelo menos um pedaço dela como visão de mundo e uma última coisa que eu queria falar é eu estou aqui na Fundação Percebrando a convite do Jean eu devo muito ao PT o PT me formou como militante como pessoa de esquerda eu não sou militante do PT já há algum tempo mas eu tenho muito orgulho e sinto que eu faço parte daqui eu estou feliz de estar aqui compartilhando também a minha experiência com vocês e porque a gente precisa pensar um pouco no mundo que a gente quer produzir para frente porque mudar o mundo que era o que a gente pensava em fazer no começo do PT é muito mais legal ganhar a eleição é bom mas mudar o mundo é melhor era a nossa ambição eu acho que ainda é de uma porção de gente né eu acho que é isso obrigado Patrícia agora vamos ouvir a Gisele Craveiro repetindo que vocês podem enviar perguntas comentários críticas intervenções pelo e-mail tvpve arroba fpabramo.org.br Gisele Oi bom dia a todos primeiramente eu quero agradecer o convite aqui para estar discutindo um dos temas mais relevantes dessa série de debates antes de sentar na cadeira e colocar meu chapéu aqui de academia eu vou fugir um pouco do script e vou agradecer a Pat em primeiro lugar por ter divulgado um pouco desse desafio da Google então vou pedir aí para vocês gastarem uns minutinhos porque é uma possibilidade de apoiar uma série de projetos muito interessantes que buscam um mundo melhor um Brasil melhor então eu além de professora da Universidade de São Paulo também estou apoiando um dos projetos que é da organização rede pelo conhecimento livre é a Openology do Brasil que foi mencionado logo no início da apresentação da PAT que busca construir essa plataforma de aplicativos e também de educação sobre a transparência pública então agora quem tiver mais interesse em consultar o link é vote gastos abertos não é vote gastos abertos sem www vote gastos abertos tudo junto .org e você vai poder ver um pouquinho mais sobre o projeto e se compartilhar da nossa visão do que esse projeto propõe eu peço humildemente o apoio de vocês e a divulgação também bem agora tenho que vestir meu chapéu academia né então vamos discutir esse tema hoje e eu agradeço aí já pela introdução da Patrícia que colocou uma série de exemplos muito interessantes assim muito concretos que dão essa ideia do que está acontecendo hoje na nossa sociedade tá e eu vou começar não tanto tempo atrás eu vou pegar um pouco a década de 70 tá porque a Pat ela falou um pouco sobre o software livre então talvez muitos de vocês não sabem onde se dá essa origem as bases dessa dessa revolução que é essa possibilidade de você não só ser um mero consumidor você atuar de forma passiva mas também você ser agente da mudança trabalhando em rede através da colaboração do compartilhamento então muitos desses ideais eles estão traduzidos nessa licença de software livre e o que é importante perceber é que inicialmente esse movimento ele começou pela comunidade tecnológica universitários acadêmicos da área de computação mas não ficou restrito a ela então pessoas de outras áreas do conhecimento de outras áreas de atuação eles perceberam o poder do compartilhamento através dessa viralização talvez essa palavra vocês já tenham ouvido falar é um vídeo viral é uma questão que se propaga muito rapidamente mas se propaga rapidamente por quê? por causa também da evolução das tecnologias de comunicação e informação então a possibilidade de eu participar de um trabalho e falar olha você pode fazer parte disso você pode dar sua contribuição e você ninguém vai ser capaz de barrar que isso aconteça e que essa propagação ela mais cedo ou mais tarde pare é a grande força é a grande virtude então pessoas acadêmicas que perceberam que todo o conhecimento que eles colocavam em artigos científicos por exemplo e são divulgados por grandes editoras que cobram um preço bastante elevado por assinaturas eles perceberam que eles não precisavam mais desse intermediador da distribuidora ele viu que através da tecnologia o pesquisador o acadêmico ele mesmo poderia ser o produtor e o distribuidor para um público maior então os acadêmicos perceberam isso a sociedade percebe isso hoje que a desintermediação como a Patrícia colocou no início eu não sou tão dependente agora de uma estrutura vertical onde eu me comporto de forma passiva esperando esperando que o distribuidor esperando que essa figura central tome a decisão do que eu posso consumir do que eu posso ter acesso e consequentemente de como daí vão partir as minhas ações então a tecnologia essa evolução tecnológica aliada a uma nova forma de colaboração porque afinal afinal das contas colaboração não é algo novo então assim a gente está vivendo num momento onde a colaboração adquire outros contornos adquire outra escala como ela mencionou olha eu nem conheço essa pessoa mas eu gostei do projeto dela e de alguma forma eu vou apoiar divulgando participando do projeto doando recursos então as possibilidades de entrar em contato de conhecer de partilhar e difundir elas são sem precedentes e consequentemente isso chegou o movimento open vamos dizer assim começa com open source open software open access acesso livre acesso aberto código aberto então o movimento open que data mais ou menos da década de 70 ele está se difundindo e é muito importante colocar que aqui no Brasil a gente tem um contexto muito favorável porque nós temos uma comunidade de software livre muito forte muito articulada e atuante então você vê que como florescem essas iniciativas do aberto do compartilhamento da construção em rede e isso a gente está vendo muitos desdobramentos e um deles é a forma de fazer política tá então a gente está assistindo a uma mudança talvez lenta mas profunda é um momento disruptivo que nós estamos vivendo então então em termos de fazer política a gente está assistindo a mudança do contrato social entre o Estado e o cidadão isso não só no Brasil isso no mundo todo que as pessoas estão se apropriando dos meios tendo maior acesso a informação e maior poder de comunicar as suas ideias de colaborar e de trabalhar em rede então como eu estava tendo oportunidade de conversar antes do debate pegando como exemplo as manifestações de junho ainda que de forma prática a única consequência desse grande movimento foi ter barrado o aumento de 20 centavos algo muito profundo aconteceu com todas as pessoas que se envolveram direta ou indiretamente nessas manifestações que é o empoderamento essa sensação de que eu usei o Facebook eu convoquei a minha galera o meu movimento social conseguiu um espaço seu ouvido de ocupar as manchetes de jornais de ganhar literalmente o mundo essa sensação de empoderamento isso não vai ser retirado de nenhuma dessas pessoas não dá pra esquecer assim como os participantes das manifestações no Egito o Occupy Wall Street entre outros movimentos no Chile também da luta dos estudantes por melhoria da qualidade da educação entre outros que a gente vê florescer nos últimos anos então essa sensação de que eu posso então o próprio exemplo a gente tem agora dos rolezinhos que é também uma forma das pessoas verem que essa articulação ela é possível que não passa por intermediários que essa capacidade de mobilização de engajamento em torno de coisas que acredita e apoia ela é viável ela é possível mas ao mesmo tempo a gente tem um modelo antigo vamos dizer assim o atual modelo o modelo vigente que tem uma série de problemas estruturais que estão levando a discussão da reforma do sistema político de como se dá essa representação de como se dá a escolha desses representantes através de campanhas com financiamento privado e assim por diante são mudanças muito profundas e que as pessoas elas estão cada vez mais buscando essa participação então olha eu tenho agora uma nova forma de poder de fazer de ser ouvido e isso daí é uma mudança que na minha opinião é sem volta essa mudança do contrato social que a gente está assistindo é algo que vai se desenvolver pelas próximas gerações de você ver ainda o Estado se comportando de uma determinada forma alguns ainda estão atônitos ainda não sabem o que está acontecendo qual é essa nova lógica e como que isso vai vai substituir ou vai trabalhar junto com o atual modelo então a gente está em uma fase de transição pode-se também usar a palavra crise mas é um momento de transição e que inclusive alguns autores que antes meramente falavam do governo eletrônico em inglês é algo como e-gov muitos autores hoje estão preferindo usar o we-gov o nós-governo porque é a ideia de trabalhar em rede governo sociedade civil para solução de problemas muito complexos sociais então o escopo da colaboração está chegando também na forma de fazer política na forma de fazer leis um dos grandes exemplos como foi o marco civil o processo do marco civil a forma de acompanhar o cumprimento dessas leis da execução das leis então a gente está nesse momento disruptivo que o o novo está sendo construído e ainda muitas pessoas muitas cidadãos ainda não estão totalmente apropriados desse novo conceito querendo colocar também um elemento no debate quando a gente fala de distribuído consequentemente você está opondo a ideia do centralizado alguém que comandava alguém que totalizava todo esse poder e agora esse poder está sendo distribuído diluído por uma parcela maior e é lógico que vão haver conflitos isso vai ser um grande desafio nessa nova conformação e a gente também não pode esquecer que não é uma horizontalização total a distribuição não necessariamente vai significar que cada cidadão vai se empoderar cada cidadão vai ter acesso cada cidadão ele vai ser participante a gente sabe que a gente está assistindo a criação de talvez novos níveis quantos vão ser quais vão ser ninguém tem essa resposta então o que a gente está vendo surgir também talvez é uma nova classe política então que nova classe política é essa é aqueles que hoje tem o poder de intermediação quem são os novos intermediários certo então a gente tem aí um volume gigantesco de informação esse grande acesso significa que cada cidadão vai conseguir plenamente ter essa capacidade de se apropriar isso é uma pergunta que a gente ainda vai ver como vai ser respondido o que é claro é que algumas pessoas que dominam ferramentas que dominam códigos que dominam linguagens desse novo mundo elas vão ocupar cada vez mais um papel muito importante nessa nova arquitetura da política distribuída então a gente não só está vendo essa nova classe surgir muito rapidamente esses novos intermediários surgirem muito rapidamente e entender qual vai ser o papel deles ao longo dos próximos anos então na verdade são mais perguntas e provocações para um debate porque essa arquitetura da política essa arquitetura distribuída que a gente está vendo surgir ela vai ainda ter muitos elementos que só os próximos anos ou talvez até as próximas gerações vão poder nos dar a resposta ok então bem eu vou deixando essa pergunta por enquanto aqui no ar e me colocando à disposição para mais informações e para parte do debate obrigada pelo convite mais uma vez obrigado vou botar um pouco maior bom tudo bem eu falo no microfone mesmo está para escutar sim é interessante porque começa tudo justamente numa questão complicada para mim falar Bernardo você de que a futura mídia eu participo em muitas redes coletivas movimentos fundações projetos redes e bastante complicado uma das questões que eu vou tocar aqui que é a questão do multi pertença seria em português né pertencimento é muito complicado essa militância firme e fechada que você só é uma coisa também por outro lado eu faço aqui um um panorama um pouco das revoltas globais dos últimos anos podemos falar das revoltas globais global revolution são tags que da primavera de para cá estão se repetindo e enfim eu acho importante a primeira página é justamente eu falo de tecnopolítica tecnopolítica que ultrapassa totalmente a questão da política digital para mim o e-government é parte do passado aliás do século passado uma coisa que não tem mais sentido falar de rede como sinônimo da rede digital para mim não tem sentido mais a fila do único na rede pode criar uma comunidade pode criar uma ação coletiva e por isso vou tocar depois a questão da tecnopolítica partindo das multidões conectadas e do movimento rede que para mim também substitui tanto o movimento tanto a rede é um pouco um novo paradigma estou aproveitando uma apresentação que eu fiz recentemente aqui em São Paulo também é muito interessante o que ela falou é que realmente dos protestos de junho pode ser que os 20 centavos seja a única coisa tangível importante acontecer mas realmente muito mais nos últimos anos a gente tem 843 revoltas mapeadas pela Fiedrich de Nova York quase nenhuma tomou poder mas alteram os códigos da política da sociedade e alteram bastante o impacto subjetivo acho que essa coisa do empoderamento essa coisa de alterar um código e se sentir parte de uma coisa maior é muito importante o impacto subjetivo as revoluções simbólicas e no Brasil para mim aconteceu uma das maiores revoluções simbólicas dos últimos anos no mundo a mudança de percepção da realidade política e social estava tudo certo bonitinho e agora está tudo errado mas estamos empoderados estamos construindo política todo dia isso aqui é uma frase do Roland Barthes que eu estou repetindo constantemente nos últimos tempos a melhor subversão é alterar o código e não destruí-lo também quando falamos de código é interessante porque todo mundo acha o código dos jigs dos hackers dos programadores o código é alguma coisa que faz que o sistema funcione então esse aqui o projeto feito em Madrid pelos hackers urbanos eles são pessoas que alteram códigos urbanos que modificam o comportamento social lá temos uma alteração com os sinais de proibição transformando o espaço urbano no espaço comum então está modificando uma alteração de código enfim aqui alterações de códigos vamos falar aqui um pouquinho do processo 15M dos indignados isso aqui é um grafo feito com as principais contas mais relevantes influentes dialogantes interessante que aqui um 30% dos atores surgidos nos protestos os mais relevantes eram novos eram novas contas perfis coletivos movimentos rede identidades coletivas que acho que é importante entender isso para entender onde que a gente está né tipo que os assomgs os grupos da esquerda todo mundo está mais ou menos por aí mas quem está no grafo uma grande maioria são movimentos novos surgidos do empoderamento coletivo né agora enfim o Cuba e Wall Street também foi citado né para mim uma interface política muito diferente muito mais que anticapitalista muito mais que é uma nova forma de luta das esquerdas depois a gente vai tocando alguns dos pontos é por isso no geral nessas revoltas interconectadas os comuns vão surgindo essas identidades coletivas novos atores essa micropolítica dos corpos micropolíticas do bairro da filha do ônibus das praças ocupadas as assembleias populares no espaço público essa coisa que sempre é mais horizontal que vertical nem sempre completamente horizontal surgem plataformas participativas digitais analógicas novos mecanismos de consenso político territórios interconectados democracia rede que para mim é muito mais que uma democracia digital a rede é são pessoas e por isso uma democracia só digital nunca vai funcionar né a questão das assembleias populares para mim é muito importante porque está levando essa coisa distribuída da rede para os corpos né para a micropolítica que não é uma uma democracia que vai substituir o parlamento mas que realmente é uma coisa complementar bem interessante né localidades né a coisa do local conectado né tipo cidades do planeta todo conectado as revoltas do Brasil acontecendo no mundo inteiro 150 cidades do mundo com protestos de brasileiros e pessoas do mundo que tem afinidade amigos links emotivos com o Brasil né bom esse movimento tão conhecido aqui no Brasil o IOSU 132 que foi movimento a rede surgido da indignação e surgido a rede na internet mas que ocupou o território e que tem uns desdobramentos super importantes nos últimos tempos tem dois anos de movimento mas agora para mim é um dos mais influentes que dialoga com o passado com o sapatismo mas também dialoga com os hackers com os jovens que lutam por uma internet livre né então estou fazendo assim um pouco geral dos movimentos rede de revoltas interconectadas as revoltas da Turquia que é do Gezi Park da questão urbana ultrapassou aquele limite do urbano e foi para uma revolta multicausa né esse aqui é o mapa das assembleias populares de Turquia que tem umas 35 assembleias populares todas as semanas pessoas reunidas no espaço público para falar e fazer e construir política né bom o Vem Pra Rua Brasil que já nem é a TAG porque é interessante que foi ocupada em todos os sentidos mas realmente foi o grito mais popular o mais repetido o mais identificável o o a TAG grito que deu para explicar e estudar um pouquinho mais o que estava acontecendo depois já agora acho que está meio desfigurada mas interessante os desdobramentos surgidos do Vem Pra Rua Brasil né aqui vemos uma fotinha assembleia popular e o Rio Central de Belo Horizonte é ocupação da Câmara de Porto Alegre né um pouco alterar o código do poder também vemos as fotos dos vereadores a garotada pelada ou seja uma coisa de construção biopolítica bem interessante né e uma revolução simbólica também que eu acho que interessante agregação não identitária é interessante que normalmente na maioria dos protestos revoltas movimentos rede tem um fenômeno que é a agregação você acha um comum muito básico tipo não é por viz centavos é por direitos e você agrega não são revoltas antagonistas contra são mais a favor e são mais a favor de construir coisas concretas conjuntas coletivas as identidades por exemplo isso aqui aconteceu em São Paulo foi pequeno pequeno o protesto mas na Turquia tinha acontecido o Istanbul United todas as torcidas juntas que se odeiam juntas na rua contra a violência policial isso aqui aconteceu em São Paulo todas as torcidas juntas contra a violência policial tem um fenômeno agregador interessante né que não é muito comum na política clássica nos partidos que parece que é uma guerra frontal que é quase impossível dialogar até nas identidades da esquerda direita que eu sou da esquerda lógico bastante da esquerda mas tem alguma coisa que uma barreira criada tipo mas aquele cara nunca fui da esquerda que está fazendo na Assembleia Popular mas de repente a Assembleia é popular já porque o adjetivo popular de repente não é o mais apropriado pode ser a Assembleia horizontal participativa e de repente você tem muitos pontos em comum como construir um governo participativo transparente né é importante pra mim que uma boa parte dos garotos das pessoas que foram para as ruas em junho eu tenho o palpite que uma boa parte não tinha uma militância política clássica novinha dos partidos dos sindicatos mas todos e uma boa parte tirando esses quatro cinco dias principalmente em São Paulo né que teve aquela ocupação um pouco da direita da Veja mas que nem no pior dia que foi o 20 de junho dava pra falar que era um protesto da direita porque tinha gays tinha pessoas de ultra esquerda anarquistas tava todo mundo junto e misturado né nem aquele dia eu sentia uma coisa da militância os caras que estavam lá aquele dia era muito plural né os garotos do Ocupa Cabral duvido que todos tivessem um passado político vinculado aos partidos sindicatos e movimentos até então teve uma nova ó esse aqui o 20J Recife né uma foto que fez o The New York Times foi o primeiro dia que o Recife foi pra rua assim bem junto e sei lá de meio coelaico ao passe livre essa foto pra mim é importante porque se não tem uma foto de um partido uma foto com vermelho não tem uma foto reaça não tem um partido de direita é alguma forma uma coisa autoconvocada uma coisa autoconvocada pelas redes seguindo o exemplo de São Paulo e do mundo mas você não pode ter nem sequer uma definição tipo aquele protesto é da esquerda é da direita eu acho que outra coisa né acho que a gente tá ainda tentando entender o que é né enfim essa geral do Brasil foi um pouco mais intensa então enfim mudanças democráticas da multidão conectada que mudanças são aquelas que novidade política aportam essas revoltas sem rede são perguntas que eu coloco aqui democracia representativa tá esgotada eu acho que sim sem dúvida são mais perguntas que respostas eu também não tenho uma resposta definitiva menos mal né porque acho que quem agora se apresente eu tenho todas as respostas se eu tenho uma plataforma digital eu sou um novo intermediário acho que tá enganando é mentira né acho que ninguém tem o interessante que essas respostas tem que ser procuradas de uma forma aberta participativa agregadora de muitas formas diferentes né essa aqui é uma frase do manifesto da rede do partido da rede da argentina que um partido vão falar complicado pra definir tem pessoas que vem da coisa mais liberal tem outras que vem mais da da outra esquerda a maioria são hackers e enfim pelo menos é interessante não sei se eu votaria neles mas acho que é interessante eles tem um novo software mesmo pra uma democracia participativa enfim eles falam que a democracia está estagnada é míope ordena mal as prioridades se o largo de banda é limitado eu acho que sim que a democracia tem muitos 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 problemas isso aqui é a fotinho da dima reunida com as supostas lideranças das ruas que acho que foi um dos grandes erros dela tentar achar lideranças o passe livre mesmo mandou recado tipo não sou ninguém passe livre não está liderando ou passe livre que realmente estava convocando e depois ela perdida ligou quem são meus aliados meus amigos todos as esquerdas juntas vou tirar uma foto e é um dos grandes problemas por um lado porque a multidão não tem representante dificilmente representável e por outro lado porque claro os amigos aliados políticos concretamente aqueles estavam fora das ruas não estavam participando estavam com receio até eu estou perdendo o meu papel do intermediário todos eles então era tipo todo mundo estava perdido depois foram se incorporando de muitas formas algumas interessantes enfim aqui um grafo diferente dos partidos redes competitivas lá em cima é um grafo feito a partir dos retweets dos cinco partidos da Espanha ninguém fala com ninguém tudo bem porque o retweet é um pouco mais é mais forte você não retweeta qualquer coisa e aqui um grafo feito pelo Labic que é os tucanos PT passe livre e anônimos então aqui vemos já a diferença dessas redes competitivas PT tucanos isso aqui foi feito a partir dos likes do facebook que é mais simples você pode curtir ou seja não é tão forte como o retweet mas já dá pra ver o passe livre que tem um diálogo muito mais transversal e anônimo que é o multi pertencimento de todo mundo compartilhando comuns muito pequenos que todo mundo concorda então já tem uma diferença da rede dos movimentos rede com os partidos políticos aqui vemos os socialistas o partido popular da Espanha esse é um partido pequeno mas eles são bons de rede bastante pequenos esquerda unida que cada dia mais importante mas são péssimos de rede estão melhorando agora muito e um partido ecologista aqui sairia agora o partido X que já é um dos maiores de todos e não tem deputado nem nada ou seja essa coisa competitiva dos partidos realmente é um problema e lá temos de novo essa identidade fechada enfim protótipos participativos imaginários políticos protótipo uma palavra surgida do mundo hacker do software livre que é o primeiro modelo modelo inacabado então vou passar rapidinho é mais interessante falar de protótipo participativo que de modelo protótipo seja um programa informático seja um projeto urbano é um projeto aberto que não tem uma forma que é agregador e que pode ser melhorado no tempo real por todo mundo que o que faz o software livre enfim novos protótipos imaginários surgidos dos protestos globais porque é muito simples de falar nada deu é nada tudo sim está igual como que nada deu é nada tudo mudou tudo absolutamente e vai mudar na próxima década não vai mudar de um dia para o outro enfim assembleias populares já falamos bastante política distribuída isso que parlamento é um projeto da Espanha que está modificando o comportamento dos bairros e que já está incorporado no parlamento oficial ocupou o parlamento tem tanto que tem um software desenvolvido por pessoa acho que já tem um deputado usando a cadeira do cara não é mais dele e dos movimentos é tipo uma votação de política distribuída com software digital e analógico então deu em nada deu em tudo tem as coletivas sem liderança vou passar rápido porque tem pouco tempo mesmo as colaborativas aqui vemos um pouco como que os diferentes nós pontos das revoltas interconectadas dialogam aqui vemos o 15M Espanha México aqui vemos o grafo dos protestos do Rio todo mundo fala com todo mundo o humorista é Santa Catarina é o nó mais importante do Rio é o cara mais influente o tal de Marcelotas que é um cara bastante reaça tem muitos seguidores mas não fala com ninguém fica fora do grafo não está no centro da conversa mas enfim esse aqui o protótipo de conversa colaborativa em rede horizontal sem lideranças que é são os movimentos globais e que é o Brasil esse aqui é o grafo feito pelo Tiago Pimenteu aqui com os nós com as arestas de saída que mapeia os rabis os rabis que falam com todo mundo compartilham informações não é mais aquele político que só fala um político que escuta também então aqui temos os rabis dos protestos do Brasil essa liderança rotativa para mim é super interessante isso aqui aconteceu em Belo Horizonte foi o prefeito Lacerda que ele sacou que realmente a Assembleia Popular do BH era já o espaço político mais importante do BH e convidou os caras para negociar vamos negociar senta aqui e o que aconteceu a Assembleia Popular falou que em cada reunião ia ter oito lideranças rotativas nunca as mesmas pessoas não tinha lideranças já o prefeito ficou puto como assim já quebra aquela coisa vou ficar amiguinho do cara vou convidar um guisquinho vou comprar o carro não cada dia tem uma pessoa diferente uma liderança rotativa isso aqui foi um ensino importante da Assembleia Popular do BH emoções sem rede tem muito a ver não tem tempo para eu explicar um pouco o processo de indignação e ponderamento a partir das emoções que já foi provado empiricamente com o Big Data das redes tanto principalmente no 15M da Espanha mas aqui também mas enfim essa conexão emocional essa conexão afetiva da micropolítica é importante por isso acho que estamos ultrapassando a coisa da democracia digital ou democracia direta ou democracia wiki onde tem uma plataforma centralizada e tudo muito mais distribuído essa democracia híbrida é de novo internet e ruas isso aqui foi uma plataforma desenvolvida durante as ocupações da Espanha que o tweetômetro você podia votar nas assembleias populares nas praças com a mão mas você podia votar com diferentes tags do twitter então estava tudo super formatado você votava sim não e que tinha porcentagem democracia híbrida redes territórios micropolítica ultrapassa de novo o formato da democracia digital estação multicamada é um pouco também para deixar eu falar só da rede como sinônimo de digital redes territórios whatsapp aulas públicas ativismo transmíndia bom não tem tanto tempo para eu vou twittar agora isso aqui como se trabalha a rede essa página que a Patrícia mostrou é importante porque a política está sendo criada de forma coletiva em documentos abertos como esse aqui esse aqui um tweetasso global apoiando os protestos do Brasil feito por ativistas do mundo inteiro enfim acho que tudo essa coisa mais líquida mais híbrida mais transversal mais distribuída mais multicamada e por isso está bem complicado para a política clássica acho que é bem complicado a gente pode tentar explicar o que está acontecendo com os mesmos enfim estou aqui fazendo um passeio por coisas já faladas do local a política processo justamente esse virtual pool isso aqui chegou no agora voting que é uma plataforma deliberativa que agora foi incorporada por alguns deputados como eu já falei na Espanha tem o Lumio feito por Occupy Wall Street que já está sendo utilizado por alguns políticos do planeta ou seja de repente as plataformas participativas não vão surgir do governo o diálogo político a criação biopolítica está acontecendo já acho que o governo tem que entender que não vai ser sempre na casa dele é importante porque o governo deveria se incorporar nas assembleias deveria se incorporar nas plataformas digitais que já estão funcionando eu estou participando num projeto no Equador chamado FLOG que é o El Buen Conocer que é tipo uma zona autônoma temporária dentro do Estado um projeto autônomo de movimentos coletivos hackers apoiados pelo Estado que já é uma plataforma política participativa com mais sucesso que muitas plataformas políticas oficiais do Estado então é importante entender isso não tenho tempo mais para falar tecnopolítica que não saiba o ativismo não saiba a política participação digital tem a ver com o apoderamento com a rede com as multidões conectadas é outro tipo de conceito e acho que vou acabar por aqui porque vai ser mais interessante o debate enfim esse aqui só para acabar eu fui lá o dia dos sindicatos aqui na Paulista isso aqui de novo a fotinha de Recife enfim acho que é sacanagem mas essa multidão versus organizações acho que é interessante pelo menos pensar porque é de forma espontânea e só para acabar movimentos sociais versus sistemas rede a gente fala que os movimentos interconectados o 15M o Pai para mim o sistema político tecnopolítico criado no Brasil é um sistema rede não é mais um movimento não é mais um coletivo ultrapassa um sistema rede ao serviço de comuns concretos objetivos concretos então acho que é importante chegar nesses novos paradigmas arte como marco teórico que tanto o movimento como o coletivo como rede continuam existindo mas que tem um sistema rede por cima que conecta tudo e o movimento rede para mim já seria um novo paradigma de movimentos orientados ao bem comum distribuídos mas acho que vamos deixar por aí para outros rolezinhos acho que fica por aqui bom obrigado e isso aí obrigado Bernardo mas a gente vai você vai poder falar de novo então quem quiser mandar alguma pergunta comentário tem o e-mail tvteve arroba fpabramo .org.br então vamos agora passar para a última intervenção inicial do Guilherme Flynn do ônibus hacker bom bom dia a todas e todos o Gê me convidou aqui eu agradeço a Fundação Policial Abramo e a FES pelo convite mas ele me convidou só quando eu cheguei aqui então eu não tenho uma fala preparada então eu estou formatando aqui e começar do nome do debate participação popular e política distribuída embora tenha muito desejo de comentar a fala do Gutierrez vou falar um pouco porque a gente fala bastante em participação popular e participação é tomar parte mesmo que está no partido parte só que tomar parte aonde no governo a gente fala como se esperasse um convite do governo para poder fazer parte eu acho que sim também importante todas as conferências parte de participação mas eu acho pouco eu acho que participação popular é além do governo participação popular por uma democracia real efetiva tem que ser no conjunto dos mecanismos de exercício do poder e daí tem uma diferença muito grande o que é o poder o poder é uma coisa que você tem que você é dono dele é uma coisa que você exerce o poder é um exercício e daí é um exercício que passa por recursos passa por exercício de discurso então eu acho que quando a gente está falando de participação popular aqui é que vai modificar a forma como as pessoas tomam parte no exercício do poder em diversas formas o governo é uma delas tipo por exemplo o poder da mídia a gente fala a mídia tem um poder qual que é o poder dela exerce mecanismos massivos de formação de valores de criação de como as pessoas pensam eu acho que participação popular no sentido que a gente tem que falar é tomar parte nos processos de discussão de formação de valores hoje concentrados um pequeno oligopólio 11 famílias que controlam 80% dos meios de comunicação no Brasil e política distribuída que é o segundo termo do debate política que todo mundo conhece bem não estou fazendo uma fala para o povo da cultura digital com o qual a gente conversa o tempo inteiro e nem para o público em geral mas em particular para o povo que é o Perseu Abramo o povo do partido o povo que tem essa discussão então não vou muito lá para a cultura digital mas um pouco para os códigos que estão atrás dela porque que política distribuída e participação popular ficam diferentes com as nossas tecnologias então política distribuída seria aquela política que eu tinha um gráfico de rede mas eu não trouxe aqui que seria inicialmente a política centralizada como se fosse possível tal coisa política cotidiana é construção política mas existia sim órgãos maiores de poder que eles tomavam as decisões mais importantes um exemplo clássico disso seria sistemas autoritários sistemas antigos de governo a política descentralizada que nós temos vários núcleos de poder tomando decisão e a política distribuída que seria várias formas e vários caminhos para se tomar uma mesma decisão eu acho que nessa questão em geral da participação popular da política distribuída a gente no Brasil tem um debate muito importante a ser feito que não necessariamente está sendo feito por quê? primeiro porque a gente tem diversas culturas políticas que estão com dificuldade de dialogar a gente tem uma cultura política de esquerda clássica de sindicatos de partidos que é fundamental é importante e é uma das coisas que tem transformado esse país e temos um conjunto de culturas políticas novas da cultura digital e elas nem sempre conversam isso é um problema eu acho que no Brasil a gente tem experiências sociais muito ricas tanto de cultura política como no PT já fez democracia participativa orçamento popular a gente tem experiências sociais muito ricas e tem experiências de movimentos sociais muito ricas como por exemplo o coletivo por aqui lá em Belém do Pará a Casa dos Meninos na Zona Sul a rede Mocambos que é uma rede conectada de quilombolas e outra coisa que eu acho fundamental a gente pensar é que a gente muitas vezes pega a teoria internacional gringa e não faz uma adaptação para o Brasil e daí tem uma crítica a partido uma crítica ao que é movimento social e uma crítica ao que é Estado que não é perfeitamente adequada para o Brasil por quê? porque no Brasil a relação partido movimento social o governo é diferente uma relação mais porosa as pessoas uma hora estão no movimento social e outra hora estão no partido outra hora estão no governo tem diversas secretarias setoriais então se a gente pega a crítica americana no qual os movimentos sociais tipo nasceram depois de um sistema bipartidário que está lá há muito tempo e tem relações tendencialmente com o partido mas foram criadas essencialmente depois e apesar desse tema partidário é uma coisa se a gente pega na Europa um sistema partidário que foi criado e que depois de um Estado muito maior do que o Brasil você tem uma crítica ao Estado europeia de grupos que já tem uma social democracia um overstate muito mais avançado do que o nosso então é mais fácil você criticar em geral a concepção grande de Estado isso tem uma relação Estado movimento social é o partido que é mais pereza e mais fluido no Brasil e isso faz toda a diferença para a gente pensar essas categorias e operacionalizar isso tanto para discutir participação popular quanto para discutir polícia distribuída pois bem as TICs as novas tecnologias da informação e comunicação que é grosso modo as tecnologias estão atrás de todas as possibilidades políticas que já foram apresentadas aqui na mesa qual que é a importância delas qual que é o impacto delas para a possibilidade de política distribuída de participação popular toda a minha teoria é que de fato num país tão vasto quanto o nosso em um mundo tão vasto uma cidade tão complexa quanto a sociedade capitalista pós-industrial ou a sociedade informacional tipo sem as novas tecnologias da informação e comunicação é praticamente impossível ser de fato uma política distribuída e praticamente impossível ser uma efetiva participação popular e eu digo isso vou tentar jogar um pouco no chão aqui pensando em meus locutores por que? porque as novas tecnologias elas diminuem o custo a economia está atrás de organização de movimentos e diminuem o custo de conseguir se comunicar então antigamente você tinha uma pessoa num estado por exemplo no Acre onde eu trabalhei e no Rio Grande do Sul o custo de comunicação se fosse um grupo muito pequeno de pessoas era quase impeditivo você modifica a capacidade das pessoas se organizarem em grupos e é por isso que a gente tem visto o surgimento de tantos coletivos na época que o Código foi fundado por exemplo em 83 eram feitos se conseguiam juntar o sindicato dos metalúrgicos de São Paulo as oposições sindicais os extrativistas a Contag os metroviários de Porto Alegre você conseguiu os bancários de Porto Alegre era um custo gigantesco você tinha que pagar papel você tinha que pagar uma direção caríssima para você conseguir se conservarem e se construir uma identidade coletiva que foi a CUT e de fato conseguiram apesar disso todos conseguiram fazer uma luta política apesar dessas dificuldades e fizeram uma luta política que impacta no que é o Brasil hoje outra coisa que as TICs a Tecnologia de Informação e Comunicação modifica é o tempo e o espaço da política o tempo por quê? porque antigamente tinha os espaços presenciais e alguns informes que você fazia o boletizinho e passava para o lado hoje o espaço presencial é um dos espaços do qual não dá para abrir em alguns casos em outros é possível sim mas a política ela continua fora desse espaço desse tempo e particular desse espaço físico de discussão ou seja você tem uma expansão do tempo da política o que a gente discute em uma reunião vai se amadurecendo e sendo compilado e mais gente que não pode estar presencialmente vai participando dela e isso por consequência modifica o espaço o espaço ele tem um duplo movimento ele se contrai porque como a velocidade entre uma pessoa e outra pessoa mediada por máquina se comunica com a outra é como se o mundo fosse muito menor você consegue um evento político que aconteceu na Turquia ou na China ou nos Estados Unidos chega muito rápido e causa repercussões e respostas políticas aqui por outro lado o espaço da política se amplia por quê? porque você pode armazenar trabalho e discussão nessas memórias digitais você cria uma quantidade de espaço de realização de política absolutamente gigantesco as redes digitais ao mesmo tempo que o espaço geográfico se controla aquele espaço de armazenamento de discussão política e daí tem essa leitura metafórica das redes as redes se organizam para uma causa ou para um movimento em particular mas eu gosto muito de ressaltar a questão da rede física tipo a rede é uma rede física que tem máquinas tem computadores tem satélites tem memória e essa memória esses satélites eles modificam a capacidade da gente conversar com outras pessoas a capacidade de se organizar ao longo do tempo e a capacidade de a gente deixar registrado para que outro meia em outro espaço físico aquilo ou seja o nosso trabalho de discussão que a gente está tendo aqui e cada um aqui teve um trabalho gigantesco ao longo da vida para coletar as experiências que falou ele está sendo armazenado por um dispositivo digital será colocado em uma rede de computadores distribuída e a partir dessa rede esse trabalho de informação de discussão de reflexão que cada um de nós fez aqui ele pode ser facilmente acessado por outra pessoa a gente reproduz esse momento de debate no tempo e isso é modificação política profunda porque o custo disso é muito mais barato antigamente ter uma câmera e fazer o vídeo chegar demorava absurdo então meu interesse aqui na questão de participação polar o que eu estudei não é a participação individual eu acho importantíssimos espaços de participação do governo participei aqui em São Paulo direção do conselho municipal participativo participei do conselho gestor de hospital de todas as discussões que chamam do conselho municipal de transportes mas o que eu estou discutindo é que para grupos políticos e para diversas culturas políticas essas novas tecnologias de informação e comunicação são capazes de modificar profundamente o tipo de relação que eles têm de discussão e de disputa de poder em todas as esferas sendo o governo uma delas o povo cita muito tudo o que está acontecendo de novo e eu acho que sensacional o conjunto de coisas que está acontecendo mas eu acho que uma preocupação nessa e aqui nesse debate eu trago é falar assim não tem uma cultura política defasada ou tipo tudo tem que ser horizontal se você está em um movimento sem teto e você vai fazer uma ocupação aquilo pode ser horizontal a chance de você ser perguntado à polícia é muito grande você vai fazer uma coisa que tem confronto direto com a polícia um movimento sem teto uma ocupação de terra você não pode ser completamente horizontal você tem que ter espaços de discussão política que não vazem que não estejam temporosos para organizar o tipo de organização política consegue o tipo de luta política que você está fazendo em um país desigual como o Nenso então o que eu acho que a gente pode fazer um diálogo interessante aqui é mediar o que essas culturas políticas distintas do partido do movimento sem terra dos movimentos sem teto dos movimentos de cultura digital tem para contribuir uma com a outra porque se não ficar na discussão eu não vou chegar para um movimento e falar você tem que se organizar assim ou você antidemocrático eles tem estruturas construídas historicamente legítimas de organização e de representação eu acho que a discussão de representação às vezes está sendo feita muito apressada da mesma forma que a gente faz uma crítica ao estado que não é nossa ou uma crítica a partido que acho que não se aplica perfeitamente ao Brasil porque aí no Brasil o tipo de organização que a gente tem ainda a gente tem que conversar sim com os partidos e muito conversar sim com os movimentos sociais e muito para verificar possibilidades políticas de conversa entre eles e eu acho que isso seria muito interessante para os dois lados primeiro para passar toda essa riqueza de possibilidade de organização política e não estou falando só de criar um site estou falando de a gente às vezes centra muito na questão de comunicação é barata a comunicação não o domínio de informação que é o que eu falei de conseguir colocar aqui modifica a percepção do próprio território e as lutas políticas eu queria trazer um mapa que eu tenho aqui que o movimento social da zona sul para construir uma rede uma rede de intranet uma rede mexe uma rede aberta que fosse exatamente a área de entorno de uma escola para fazer a luta por escola de qualidade ele cruzou dados de vários autores ele pegou os dados do censo pegou os dados de telescolar já influenciou as crianças no mapa marcou através do índice da área principalista de vulnerabilidade social as favelas que tem no território e a partir dessa visão da população onde está cada aluno onde estão as favelas todos os dados que tem lá daí você constrói uma rede mexe e daí você tenta fazer a integração escola comunidade porque a escola brasileira a visão deles é você não resolve dentro da escola só você precisa de mais investimentos? precisa de mais orçamento? sim precisa de outros modelos de gestão democrática da escola sim mas se você envolver a comunidade na luta e na discussão você não transforma isso então não é só comunicação o uso de informação a quantidade de informações que as pessoas têm acesso tanto sistemas públicos quanto sistemas privados sistemas que elas próprias criam permite você verificar e ver de forma diferente o seu entorno imediato que seria nos termos lá do Milton Santos a área dentro da qual o espaço de vivência a área dentro do qual o indivíduo os dados têm inteligibilidade política e você pode modular os dados públicos para que isso seja mais visível e organiza muito no local por exemplo chega para uma mãe qualquer e fala assim tem 100 mil crianças sem creche em São Paulo ela fala assim uma mãe com um filho que não está na creche ela fala assim putz, 100 mil o que eu vou fazer? se você pega esses dados de crianças sem creche e põe no mapa e mostra que aqui nesse pedacinho tem 200 crianças sem creche você organiza um movimento de mães pela creche juntando o digital e a conversa física você cria a partir da jovençamento de dados luta social por necessidades que já havia luta e isso aconteceu de fato no Jardim São Luís eles foram lá de casa em casa mapearam e mostraram se pegar essas informações gigantescas conseguir trabalhar elas por exemplo mortes policiais se for no Jardim Ângela morreram tantas mil pessoas nos últimos 10 anos isso é um dado se você pega e põe no mapa mesmo você não sobe os pontos de maior violência nos quais o poder público deveria aumentar a iluminação ou botar o prevenciamento comunitário você vê a população consegue se organizar a partir disso para tocar suas lutas pois bem o que eu queria deixar de central aqui é que está acontecendo muita coisa muito rápido a rede é muito mas para quem os militantes antigos que tivessem ter um diálogo possível a ser feito as ferramentas das nossas tecnologias de informação e comunicação elas podem ser apropriadas por qualquer luta política independente de qual sua cultura política se você está no movimento sem teto se você está dentro do partido se você está dentro do movimento indígena e tem sido apropriadas a questão que a gente ainda não tem por conta até da própria grande estrutura de mídia espaços para fazer um debate mais tranquilo e profundo sobre cada possibilidade tecnológica e cada ferramenta e socializar entre nós para as diversas lutas políticas que a gente congrega do campo da esquerda a rede é metafórica sim mas ela também é física e criar rede física a internet já está criada na rede física de homens e máquinas a questão é a gente construir caminhos dentro dessa rede e com espaços presenciais para que o diálogo das culturas políticas distintas que existam consiga fortalecer cada uma das lutas eu acho que tudo vai mudar a partir de uma tecnologia de informação e comunicação e é uma que eu acho é uma que já mudou tipo os 20 últimos anos de desenvolvimento tecnológico humano diz o professor Lainer Garcia dos Santos lá do Unicamp foram maiores do que os últimos 20 milênios ou seja desenvolveu tem uma aceleração muito rápida da tecnologia e o capital já os grandes poderes os grandes bancos já estão já se apropriaram disso de forma muito clara a questão é que esse barateamento do curso de organização e de comunicação que elas trazem a gente precisa se apropriar e cada um na sua luta e conseguindo criar grupos e não só fazer a crítica de culturas políticas anteriores mas conseguir ver o que que ele tem de potencial político para cada experiência política em cada lugar do Brasil e do mundo muito obrigado Guilherme então tivemos essas quatro primeiras intervenções queria falar que o Daniel Avelino que é da Secretaria-Geral da Presidência da República estava programado para estar nesse debate só que o voo dele teve um problema e ele não pôde chegar aqui em São Paulo chegaram temos aqui três perguntas eu vou ler e depois também abro aqui para a sala se vocês quiserem fazer alguma intervenção é? então tá bom então Marcelo, Joaquim Fernanda então Joaquim por favor tá funcionando? tá então bom dia a todos e a todas eu estava aqui acompanhando o Twitter da nossa debate apareceu um outro está tendo um tweetasso agora das centrais sindicais e da campanha pela constituinte exclusiva que é o eu tenho voz na política então tem um certo aprendizado também do debate que nós estamos fazendo aqui das organizações tradicionais não é? da representação do movimento operário do movimento popular da utilização das redes não é? mas a minha pergunta a minha provocação para vocês é o seguinte vamos considerar que não gosto muito de usar vivemos um período de transição não gosto muito de usar transição porque uma vez eu li um texto que tinha um epígrafe muito interessante de um intelectual da idade média um clérigo portanto que dizia que desde que Adão e Eva saiu do paraíso iniciamos uma longa transição então transição nem sempre precisa de quando para onde mas se considerando isso que tem uma nova tem uma transição são novas formas de representação que a organização do Estado Democrático tal qual conhecemos desde pelo menos dois séculos não funciona mais tem uma crise da representação que os partidos políticos tampouco funcionam mas queria explorar esse dilema porque o poder de Estado poder de polícia poder do Exército poder da moeda o poder continua concentrado verticalizado e digamos para o que quem os detém não não tem horizontalidade não tem democracia ou seja tem um conflito permanente entre concentração do poder para a classe que domina para a classe dominante e a participação popular e a democracia esse é o conflito fundamental do século XX da ampliação da democracia para os liberais o grande problema da universalização da soberania popular pelo voto é o debate que quanto mais participação popular quanto mais abrangente for o poder de decisão mais problema terá para o exercício do poder daí na democracia clássica a tentativa por conta dos liberais da limitação do voto da limitação da participação mas em última instância por mais que ampliemos a substituição para um poder verdadeiramente democrático não com ele não coexistimos então eu queria fazer essa provocação porque na ideia da horizontalidade por exemplo e da utilização de novas formas de tecnologia nós nos deparamos com um limite óbvio o facebook é uma grande empresa o google é uma grande empresa eu estou exatamente provocando o facebook é uma grande empresa o google é uma grande empresa nós fizemos propaganda de graça agora do google que está promovendo uma campanha sobre coisas boas mas isso é uma limitação ou não porque o que eu creio que nós não podemos deixar passar esse tipo de conflito esse tipo de contradição porque se não é assim tem um mundo arcaico que está ruindo e tem um mundo novo vigoroso democrático que está surgindo não é bem assim então eu gostaria que ouvi-los e ouvi-las sobre esses temas quer falar Marcelo só dar um informe dar um informe que eu estou olhando aqui o facebook estava prestando atenção mas chegou aqui uma mensagem do estadão né que tem tudo a ver com esse debate que o presidente do irã acaba de de tomar uma posição contra a linha dura liberando o whatsapp porque a linha dura lá proibiu o facebook em 2009 né porque aquelas grandes manifestações popular no irã contra a fraude nas eleições foi mobilizada através do facebook e do twitter né que levou aquele movimento verde e a juventude na rua então desde aquela época 2009 que o governo iraniano proibiu o facebook e o twitter e tentou agora a linha dura barrar o whatsapp o presidente que está levando um ar de de democracia para aquela sociedade milenar né uma potência do oriente junto com o ministro da relação exteriores e com o ministro da cultura barrou essa iniciativa da linha dura iraniana então é uma demonstração de como é importante essas ferramentas né pra pro aprofundamento da democracia pra derrubada de regimes totalitários como no Egito por exemplo que os militares estavam há décadas num poder e foi através da mobilização da juventude que surgiu a esperança da primavera árabe que hoje está com as suas flores né todas cortadas então queria dar esse informe aqui que eu acho muito relevante a outra coisa é falar sobre um pouco as manifestações que ocorreram em junho do ano passado que é eu percebi não só eu como a militância do movimento negro que aquela aquelas mobilizações que é levou muitos jovens de classe média pras ruas não sensibilizou a juventude negra eu fui em algumas manifestações no Rio e a gente não via a juventude negra presente no Rio no Rio que eu sou do Rio não vimos a juventude negra a juventude negra não participou daquelas mobilizações teve um grupo que participou fez uma caminhada até o busto de zumbi mobilizou cerca de 250 300 jovens negros mas dentro da passeata mas com uma bandeira de luta própria por que não se mobilizou e não se sensibilizou porque existe um extermínio da juventude negra nesse país são mais de 50 mil assassinatos por ano e essa juventude não vê a solidariedade da juventude branca não vê a solidariedade da classe média então é um debate que nós temos que fazer como nós vamos entrar nessa juventude que se sente abandonada pelo Estado se sente abandonada pelos partidos todos seja de esquerda ou de direita se sente abandonada pelos movimentos sociais pelo movimento sindical pelo movimento estudantil nem se fala pelo movimento popular que não dialoga com essa juventude que está nas favelas que está na periferia seja nas favelas do Rio seja nas periferias aqui de São Paulo de Salvador então é isso que eu queria ver como vocês trabalham porque a gente viu as lideranças que se reuniu com a presidenta que foi que deu entrevistas todas as lideranças bancas por outro lado foi dito aqui esse fenômeno do rolezinho que é um fenômeno da juventude da meninada negra é a garotada negra que está indo para os shoppings está indo para esses espaços onde essa juventude nunca teve oportunidade de ir consumir se manifestar e a resposta que o estado deu qual foi? o estado e a justiça eu fiquei estarrecido quando eu vi tribunais de justiça parece que aqui o de São Paulo se dando parecer favorável aos donos dos shoppings proibindo essa juventude de ir para esses locais então essas essas questões que eu gostaria de colocar e ver como vocês trabalham essa questão da juventude negra que não participou dessas manifestações a Gisele vai depois falar primeiro que ela tem que sair meio dia mas eu vou ser breve até porque o meu amigo Joaquim já falou um dos pontos que eu queria mencionar das empresas eu acho que o Bernardo depois podia desenvolver mais a questão emocional da questão emotiva que acabou tendo que passar rápido que a apresentação era para uma hora então acabou os vídeos nos encortaram mas acho que é um ponto interessante e que vale a pena a gente desenvolver eu queria na verdade mencionar dois pontos um é a questão da participação outro dia eu estava falando lá com o Ricardo Mussi ele falou que o MPL promoveu um orçamento participativo no transporte na rua então é interessante como imagem porque dentro de um certo marasmo do OP que hoje não sei até dependendo de alguns círculos pouco se fala sendo que era em algum momento na esquerda mundial ele tomou uma dimensão num contexto difícil de neoliberalismo extremamente hegemônico era uma uma grande esperança de uma nova prática da esquerda e é impressionante como como hoje é claro que a participação está em pauta mas a forma OP parece que até infelizmente perdeu bastante vigor ou está sendo menos falada e uma coisa que eu acho que era interessante vocês mencionarem é um pouco o governo federal lançou o participatório participa BR e como que vocês veem isso antes o marco civil teve uma consulta pública que foi importante mas como é que vocês veem essa não sei se chamaria de abertura mas essas iniciativas do governo por outro lado eu fico sempre assim na dúvida que a gente às vezes reforça muito a participação mais política e onde pouco fica a economia nisso tudo quando a gente tinha para ser antigo os soviets eles eram operários e soldados e claro que nesse tempo não tinham as mulheres não tinham os camponeses embora tivesse um tipo o Mir outras formas na Rússia rurais que seriam talvez comunas mas eles eram ao mesmo tempo uma democracia política e econômica tinha uma função uma ideia de organizar a economia também e eu acho que muitas vezes um pouco no dialogo com o que o Joaquim colocou como é que a gente vai pensar a participação em relação a moeda em relação tem até a questão do bitcoin que é toda uma polêmica tem a a economia como é que a energia como é que a gente vai discutir no Brasil a produção e distribuição de energia como que a democracia funciona aí acho que a gente tem um pouco esse desafio de pensar isso e o segundo ponto que eu queria comentar é que a diferença é um valor a diferença é positiva a diferença tem que ser incentivada e isso é muito bom o outro lado é uma segunda parte dessa dessa celebração da diferença é que a gente também tem que articular as diferenças de alguma forma historicamente na tradição da esquerda mais numa ideia de síntese do que articulação de diferenças era a forma partida que fazia isso no Brasil por várias circunstâncias tinham várias instituições agregadoras o que o Guilherme falou CUT MST o PT o MNU no momento inicial tinha movimento negro unificado acho que tinha essa ideia de agregar a UNE mesmo feminismo então LGBT tinham organizações então nesse sentido o Brasil realmente tem uma diferença mas ao mesmo tempo fica como que vocês pensam essa articulação das diferenças porque também pode ir para o lado ruim que aí do fragmento de ficar muito fragmentado claro que não é uma por isso que eu reforcei a questão da diferença não é para vir com um discurso supostamente como assim aspas antigo mas tem tem que articular as diferenças e muitas vezes eu tenho contato com muitos coletivos e tudo mais me angustia um pouco que ao não ser feita a articulação das diferenças em algumas instâncias alianças para certos temas e tudo mais acaba se fazendo o jogo do poder do poder no poder ao qual de diversas formas aqui a gente se opõe então e a própria questão da organização política é o nó das revoltas globais você vê o Egito talvez tenha tido a maior manifestação da história da humanidade alguns dizem não sei tem que tomar sempre cuidado com essas a gente não sabe mas tinha ideia chegaram a falar de dezenas de milhões de pessoas mas no fundo no fundo a alternativa concreta no Egito é entre um islã conservador e uma ditadura militar que sempre que tinha apoio e simpatia dos Estados Unidos então esse infelizmente o que foi a coisa belíssima praça Tahrir e tudo mais não conseguiu gerar uma alternativa política nacional então tem um e o que é curioso é que a Espanha seria talvez um dos países onde essa efervescência social organizativa foi mais forte se propôs a criar um partido que é o Partido X então tem essa tem essa essas conexões eu acho que são interessantes por fim só eu falando um pouco com o Marcelo eu eu acho que Junho foi mais negro do que você colocou por exemplo a campanha Cadê o Amarildo depois aqui o que o senhor atirou em mim acho que a mesma questão da polícia nunca teve tão em pauta no período recente eu acho que teve teve uma acho que de alguma forma eu percorrendo talvez não fosse exatamente a cor como é do Brasil mas eu eu vi bastante negros e eu acho que também tem uma questão que as organizações que viraram tradicionais do movimento negro não dialogam com com essa juventude mas eu eu vejo eu vejo uma participação aí é forte vou agora só antes de passar para a Gisele ler três perguntinhas que chegaram comentários e aí a gente abre de novo para vocês o Luiz Sintra de Santos São Paulo ele pergunta a internet pode ser ele diz a internet pode ser usada para o bem ou mal veja um caso do Guarujá quem atua nas redes pensa em fazer algo alguma campanha de conscientização a segunda Marcelo Madeira de São Paulo a internet poderá substituir a política tradicional terceiro Rodrigo César de São Paulo sugere engajamento na campanha pela constituinte exclusiva do sistema político hashtag eu tenho voz na política já vou pedindo desculpas aqui realmente tenho pouco tempo para enfim colocar tantos elementos que foram levantados nas perguntas agradeço muito e aí eu fico à disposição depois se alguém quiser me passar diretamente eu estou à disposição para responder eu vou começar então falando sobre a provocação da transição eu gosto muito de usar essa ideia de transição para finalidades didáticas vamos dizer assim eu concordo plenamente que isso é muito amplo mas de uma forma didática qual é a transição para chegar na participação ela começa de um passo essencial que se chama acesso à informação então para a gente levar em conta na história da humanidade né esse movimento ele tem origem no iluminismo né então é tudo isso que a gente está vivendo agora né do abertura ao escrutínio e a apropriação dessa informação para que as pessoas participem com qualidade a gente pode falar que começa no iluminismo então assim acesso à informação é uma base né é uma base muito importante e eu chamo assim o primeiro passo né porque do acesso à informação você sempre vem para um segundo passo né que tem uma palavra em inglês chamada accountability né que em português a gente traduz como prestação de contas né então não é simplesmente olha tá aqui eu estou fazendo isso mas olha aquele processo que você participou você colocou as suas preocupações as suas demandas eu peguei o dinheiro do orçamento e realizei essas obras essas atividades da seguinte forma então não é só o discurso é a ação e as pessoas também é fazerem parte né dessa prestação de contas para que para que a gente possa ter a base tudo isso ser a base para efetiva participação social né então que eu acho que vários colocaram aqui elementos muito interessantes tem desafios muito interessantes então eu quero explicar a transição nesses vários modelos da gente estar vivendo maior acesso à informação com a transparência das ações do governo a maior prestação de contas sobre elas e para tudo isso possibilitar a efetiva participação né então já fazendo um gancho um pouco com essa pergunta de novas ferramentas que o governo federal tem realizado como participatório né a gente chega não só ela mas há outras ferramentas também tanto online como também offline né eu posso pegar também o exemplo das conferências nacionais né que a gente já tem aí algumas décadas de conferências nacionais então eu chamo tudo isso são plataformas de participação né no virtual e no presencial né e o que a gente está assistindo que o acesso à informação é uma uma pré-condição tá é a maior a prestação de contas é uma pré-condição mas não necessariamente isso pode garantir a participação porque é eu acho que tem uma coisa que resume tudo isso é o diálogo ter consequência né então o que as pessoas no fundo estão buscando é diálogos com consequências eu tive oportunidade de participar da Consocial né a Conferência Nacional de Controle Social e e vivi muito intensamente essa experiência e hoje eu vejo assim uma certa é um pouco de ceticismo desses canais né tá você quer me escutar pra quê há 20 anos eu estou falando essa mesma coisa e não vejo sair do papel um plano nacional de controle social ou quando tem plano nacional de educação olha tem um novo plano nacional mas por que você não executou nem aquele outro que a gente passou tantos anos discutindo né então um pouco desse desgaste das plataformas existentes de participação social então à medida que as pessoas estão percebendo que existem canais onde elas podem dialogar umas com as outras e de repente esse diálogo ter consequência é aí que a mudança começa né então fazendo um pouco a analogia né os consumidores hoje estão percebendo que reclamar no facebook contra uma empresa tem um poder enorme né e as empresas já estão percebendo e colocando canais dedicados nessas redes sociais né pra dar a solução aos problemas de forma muito rápida pra que não aconteça o que a viralização da reclamação né então como é que a gente pode transportar isso pro cenário que a gente vive na política ou seja como é que o diálogo pode ter consequência né então é um elemento importante aí no debate que como foi apontado tá passando por intermediários né a gente sim tem intermediários já foram apontadas as grandes empresas privadas né que enfim detém essas plataformas né então hoje a noção de que o que é o gratuito né no fundo não existe o gratuito se você tem acesso a esses serviços dessas redes sociais dos buscadores dos concentradores de informação alguma coisa tá sendo dada em troca né então você é a mercadoria né o seu o seu tempo que você passa alimentando com seus dados essas plataformas é a nova mercadoria né a nova é a nova moeda então que também é algo que muitos não estão atentos pra esse novo mundo que nós estamos inseridos né e chamando já fazendo um um link também né com como articular as novas essa diferença né sem dúvida a grande riqueza das redes é a heterogeneidade né então é algo fantástico né que através da tecnologia né com essa ampliação do tempo e do espaço que o Guilherme colocou né o que que é possível hoje é eu afetar e ser afetada né por pessoas por realidades muito distantes de mim então que pessoa eu vou me tornar a partir do momento que eu consegui conversar com alguém que está passando dificuldades na Síria né que pessoa eu vou me tornar a partir do momento que eu compartilhei as ações que eu estou realizando aqui no Brasil é numa outra realidade muito diferente na Europa ou no Sudeste Asiático e quem eu estou transformando do outro lado né então isso é algo sem precedentes na história da humanidade né e como organizar tudo isso né é é um sistema orgânico né acho que talvez os sistemas biológicos né possam os modelos biológicos né possam ser aplicados para tentar aí levantar algumas hipóteses e algumas explicações infelizmente eu não vou ter tempo de de explorar um pouco esse lado dos sistemas orgânicos né e passando rapidamente pelas perguntas que vieram é é do virtual né a internet é é uma ferramenta né a tecnologia é uma ferramenta e e a gente está buscando justamente compreender quem utiliza como utiliza e pra pra que utiliza né são perguntas muito importantes e profundas que que enfim nós somos atores e também observadores dessa história né é e essa questão de se vai substituir ou não mais uma vez né ela é um componente né então a forma da gente se comunicar é um componente de de um contexto maior e enfim desculpa se eu passei muito rápido ou se algum ponto ficou descoberto mas agradeço novamente aí a oportunidade desse debate que foi muito rico pra mim obrigada então se nós de conferência 64 conferências do governo Lula o povo aqui do jeito da criança do adolescente de São Paulo falou assim sempre tem conferência depois junto depois de 2 anos 4 anos rediscute tudo né e daí você não viu isso ser cumprido então o movimento social da zona sul de São Paulo criou o seguinte site conferenciapermanente.org.br o que que eles fizeram esse aqui ainda está no bem depois eu chego nisso eles pegaram todas as liberações da conferência do dia de criança do adolescente mapearam pela cidade cruzaram o mapa da cidade com todos os dados públicos então aqui tá vendo esse mapa aqui esse aqui é do Jardim Celeste lá da zona sul aí em cima tem creches escolas municipais escolas estaduais escolas particulares prontos de cultura conselhos tutelários acolhamento institucional nossa equipamento de saúde se você clica ou desclica isso aparece ou não isso é formulado pelos conselhos tutelares de direito da criança e adolescente então tem o plano de execução você vê lá o que que tem de execução pra cada um dos pontos quem é o conselheiro do seu bairro ou seja se aconteceu alguma coisa com quem você fala em que estágio de execução tá cada média tá cada meta então se eu tivesse um sistema desse de conferência em tempo real a ideia deles é esse espaçamento da política no tempo tudo que a gente discute na conferência tá aí e separado por área e por bairro quando foi cumprido em cada pra quando a gente começar uma outra conferência a gente começar a partir de exatamente o que o governo fez e mais tem espaço aí que as pessoas podem entrar os moradores da área e votar no que que ele acha central ou seja o governo teria uma visão em tempo real do que que seria central e você conseguiria um jeito da sociedade civil de cobrar e fiscalizar o governo e que as conferências não fiquem perdidas no tempo pode acontecer o tempo inteiro isso discutiu de volta e tal quais são as metas como que se espalha como que se veste no território como é que se então é uma ferramenta política de perpetuação do tempo das conferências é uma resposta que o movimento social criou e que eu não vi nada parecido ainda por aí nas minhas leituras em geral o governo já escutou mais esse governo está escutando está retomando um pouco eles estão refazendo agora para a conferência que vai ter de ex-considerocente aqui em São Paulo a gente tem um problema de um problema muito longo de governos com pouco ou nenhum diálogo com a sociedade civil e com muito menos espaço de diálogo mas só para você conhecer aí na verdade é sem é sem consequência institucional porque tem uma auto-organização é importante e tem uma perspectiva talvez agora ter um pouco mais abertura do poder municipal talvez não sei só para apretar que já estou aqui falar um pouco Joaquim com o Marcelo tem um movimento que se chama Rede Mocambos um movimento que junta cultura digital comidades quilombolas paradas pelo Brasil e eles falam o seguinte a comunidade tem que decidir inclusive a adoção de tecnologias lá e eles falam uma coisa sobre as grandes empresas que você colocou sobre o Google em particular ele falou o seguinte informação é terra a metáfora que eles usam estou criando informação se deixar essa informação seus dados pessoais um servidor de outro um servidor gringo é você plantar em terra que nem a sua qualquer hora eles podem pegar e tirar aquilo então o movimento negro o movimento negro o poder para o povo preto eu poucos vejo no espaço de cultura digital mas tem grupos que são majoritariamente negros que tem discussão muito interessante a Rede Mocambos é um o povo de ascendência negro e indígena do coletivo por aqui é outro a Casa dos Meninos o povo que fez isso aqui a presidente hoje da casa é uma jovem negra de 23 anos que está fazendo isso aqui já gerou outra coisa na esfera do governo federal que virou cultura educa plantes e selos cruzaram todas as escolas do Brasil só que eles fizeram em software nível não fizeram isso aqui é a base do Google Google Maps aqueles eles fizeram em OpenStreetMaps que é um software aberto ou seja esses dados aqui os dados nossos da nossa conferência das nossas creches das nossas pontas de cultura estão sediados no servidor do Google na Califórnia eles não nos pertencem ao construir em OpenStreetMaps você produzir o seu servidor você está construindo na sua própria terra mas o que eu estava falando assim o grande evento o Jum é um espaço muito importante mas um amigo nosso até do PT o Will comentou parece que cada manifestante é um post como é que se organiza a luta coletiva no tempo a partir disso essa é a pergunta que fica e eu acho que alguns movimentos souberam melhor organizar a luta política no tempo do que outros tem o povo do movimento negro da rede Mocambos o povo do círculo palmarino aqui de Budazardo Juninho eles estão conseguindo dialogar e organizar isso no tempo tem a série de outros movimentos centrais sindicais por exemplo que não conseguiam nem entender o que estava acontecendo ali porque tem o momento da catarse política da vontade de participar como o Jum a questão para quem é militante quer transformar o mundo sabe que a luta cotidiana é organizada no tempo e no espaço como é transformar esse momento de catarse de desejo de transformação em luta para o cotidiano e daí a gente tem diversos espaços acho que essa questão é central todo mundo quer participar tem acontecido grandes revoltas como o Jum citou o caso do Egito a questão dessas revoltas organizam e conseguem organizar luta no espaço no tempo depende muito do tipo de discussão que a gente se coloca e do tipo de espaço para a discussão política se você depende exclusivamente de diferentes proprietárias a chance de você ter seu espaço sumido é gigantescamente o Whatsapp por exemplo que ele citou o Whatsapp é um problema profundamente espião ele rouba dados seus rouba fotos suas eu não uso mais apaguei o Whatsapp embora ainda use empresas de grandes empresas Google, Facebook o Facebook é uma coisa maluca é um dos espaços mais prontos que tem de discussão e é controlado por uma empresa privada como se fosse uma grande praça um grande parque no qual todo mundo emite opinião mas esse parque tem manutenção do Santander faz de conta tudo que é dito lá pode ser aglutinado em grandes dados e geração de valor o povo não entende quando entra no Facebook o que você está falando você está trabalhando você está trabalhando você está trabalhando para quem? é bom botar essas metáforas de trabalho de economia às vezes inclusive para o público da Filipe Abril talvez compreenda melhor cada digitada cada clique cada curtir que você dá no Google cada link que você escreve no Gmail está gerando valor não só o valor de ter a sua informação em particular que também é um valor mas o valor de conseguir juntar essa informação com muita gente o Facebook é uma caixa preta com acesso à internet a gente não consegue procurar ali dentro da liberdade que a gente queria e cada coisa que você está fazendo lá você está sim trabalhando é trabalho mesmo você está dedicando atenção usando o que está de escolha curtir não curtir você está dando perfis a sua atenção a dedicação da sua atenção do seu tempo para uma informação que passa a ser de propriedade deles e que pode ser agrutinada com outras então queria que isso ficasse sempre que você está em uma grande rede proprietária e você está usando a sua atenção usando o seu discernimento para ler uma matéria e não outra para que cara curtir aqui ou não para deixar a sua opinião sobre uma coisa você está sim se comunicando com as pessoas que querem se comunicar mas ao mesmo tempo você está gerando valor para essas grandes empresas é trabalho seu para enriquecimento de outro quando você vai em ferramentas livres abertas de código aberto ou sites que apagam os logs os registros por exemplo em vez do Google como mecânico brusca existe o Deck Deck Go que ele não faz perfil ele não guarda suas informações é uma coisa em vez do WhatsApp que espia você tem outras possibilidades tem espaços livres que a gente está criando precisa criar mais que no qual o valor não é apropriado por empresas o valor permanece só para as pessoas para os grupos sociais que estão envolvidos tem muitas questões acho que é impossível responder todas acho que tem vários pontos que eu sim gostaria comentar por um lado ele falou uma coisa interessante que o formato dos partidos e a relação com os movimentos no Brasil mas eu acho que no fundo também pode ser uma desculpa para falar que é tudo diferente que todo mundo dialoga porque eu já vi aquele trem passar nos 80, 90 por exemplo na Espanha e na Itália que são países que eu conheço bem de movimentos populares todo mundo estava incorporado nos partidos nas prefeituras nos movimentos dos bairros todos era uma coisa muito popular e foi se perdendo no sentido na Itália centros ocupados movimentos autônomos Bolonha temos que falar que o estado tem várias camadas que o estado vamos falar federal central as regiões e as prefeituras na Itália agora mesmo hoje a metade do país está governado por movimentos cara pelo cinco esteles e por coisas totalmente muito horizontais participativas são conselhos na Espanha mesmo tem bosques que não são do estado nem do privado é do conselho dos velhinhos são governos do comum e isso é milenar sempre esteve por lá eu acho que sim é possível que aqui na América Latina no geral tenha uma relação com os movimentos mais intensa e atumente mas que também está quebrado está ineficiente está insuficiente está complicado não está tão simples e tem uma e tem também o perigo da cooptação eu vejo muito ativista movimento que no fundo dos fundos vive dos editais do governo das alianças dos políticos de cada prefeitura estado ou governo federal que no final das contas ficam calados nas críticas que eu sei que eles têm porque dependem dos editais e vão sempre para os mesmos ou seja vamos ver está tudo meio prostituído cara aqui não acho que não tem ninguém muito calado não não por isso é junho mas por isso é junho importante por isso por uma revolta simbólica subjetiva importantíssima líquida que leva muitos mal-estares por fora desses espaços de diálogo do estado que isso falando do participa.br participatório para mim foi muito fraco participa mais interessante mas eles mesmos me confessam que alguma coisa está falhando porque cara a gente coloca numa wiki um artigo tem cinco comentários e justamente um pouco que eu estava falando que a conversa política criação política criação biopolítica está acontecendo de fato em muitos espaços plataformas ruas redes muitos deles não proprietários que é muito interessante e por isso é um tem um conceito muito interessante que o marco teórico mas surgido dos protótipos colaborativos das revoltas dos últimos anos na Espanha tem muita gente que fala de instituições instituições que brincam com a ideia de que a instituição já é parte do passado mas principalmente está definindo a instituição como uma coisa líquida aberta sem muros sem dentro sem fora essa galera que está pensando os novos paradigmas do comum a instituição não é uma galera que vem da academia são ativistas hackers programadores de código e depois de prototipar nas praças nas ruas nas redes plataformas de participação política de ver como que uma assembleia de bairro está dinamizando mesmo a política do bairro e da cidade ele já chega na conclusão que porra isso aqui é uma instituição mesmo e por aí eu acho que também é um perigo pensar só nos resultados concretos em quantitativos de partidos dentro desses formatos e espaços seja prefeitura seja espaço de participação política porque acho que a política está acontecendo em muitos lugares e está já influenciando bastante essa macro política casos concretos tipo falo da Espanha porque tem bastantes por exemplo tem já parcerias de espaços do estado que foram ocupados pela sociedade civil que tem uma parceria tipo o seguinte essa fábrica é de vocês e lá é uma assembleia horizontal com imigrantes da jamaica com feministas com hackers com velhinhos e é tipo uma fábrica que é propriedade do estado mesmo e já tem uma parceria de colaboração mesmo entre os dois tem espaços urbanos autogovernados e não chega a polícia batendo não chega a prefeitura falando vocês têm que fazer o que a gente fale na prefeitura mas a prefeitura chega e fala cara, isso está tão interessante que vão fechar uma parceria para que seja um autogoverno do comum esse autogoverno do povo em espaços concretos muito nos urbanos está criando um novo protótipo de política da multidão protótipo de nova palavra protótipo são protótipos participativos urbanos rurais não só urbanos que estão criando novas instituições líquidas que dialogam de fato já com as antigas eu acho que não seja uma coisa que o novo vai substituir tudo de um dia para outro de uma forma radical acho que não isso eu até estou escrevendo pesquisando bastante tudo a semática da palavra revolução a semática de tudo que a gente acha porque a gente tem que falar ainda dialética porque a gente pensa que tudo surgiu no iluminismo cara se os conselhos dos comuns dos bosques do norte da Espanha são celtas o conselho das águas de valência são árabes porque falamos ainda do iluminismo que aliás para mim tudo o contrário da cultura hacker do protótipo é um pensador que dá uma definição da realidade categórica que não dá para mexer uma vírgula então tipo iluminismo o caralho cara acabou essa porra vamos pensar em novos paradigmas políticos remixar aproveitar o que tiver de bom porque tem bastante isso não acho que seja um momento de derrubar o prédio do ministério democracia sim de aproveitar o que está servindo ainda reciclar remixar e ver que espaços novos de diálogo e de construção política acontecem por exemplo na Espanha tem um fenômeno que são as maréas que é a maré são tipo sindicalistas pessoas de partidos indignadas pessoas das assembleias populares e ninguém está lá falando em nome de um partido político com madeira é a maré a maré branca é da saúde pública defende a saúde pública e da qualidade a maré verde educação e por exemplo agora tinha uma tentativa do governo da região de Madrid de privatizar a água e foi barrada como? protestos multitudinários 100 mil 200 mil pessoas todas as semanas uma maré branca onde médicos pacientes ativistas sindicalistas partidos todo mundo junto e foi feito tipo um referendo nas ruas com urnas papelão tipo todas as praças da cidade tinha uma urna um dia do ano passado da região de Madrid 6 milhões a área metropolitana 1 milhão e meio votou fisicamente contra a privatização o que aconteceu? que um juiz parou a privatização tipo a coisa subjetiva do impacto da rede na mídia de uma boa parte da população de uma cidade votando fora do estado no lateral fez que o juiz falasse cara eu concordo com a maré branca que não pode ser privatizada mesmo a água desculpa a maré azul a branca é saúde então sei lá é interessante como um movimento uma rede autogovernada votando participando fora do sistema dos espaços de diálogo que tem influencia a opinião pública e influencia o poder judiciário e muda a política e faz política então acho que está acontecendo a coisa da política em muitos lados acho que as jornadas de junho tem influenciado sim muitas votações leis duvido que o marco civil do Brasil tivesse sido aprovado sem lógico Snowden mas sem jornais de junho eu duvido muito é tipo um desobramento super interessante e esse impacto subjetivo eu lembro da Dilma Bolada tweetando os royalties o petróleo porra isso do povo quem pautou o voto no congresso foi a Dilma Bolada pautada pela jornais de junho ou seja é tudo um pouco mais transversal por isso acho que essas leituras que a gente faz de quantitativo partidos tal é tudo delicado acho que tem que repensar mesmo isso sabendo que nada vai substituir o sistema mesmo inteiro é tipo os poucos são peças protótipos que vão substituindo de uma forma ninguém sabe porque o sistema e depois muda tudo eu lembro o casamento gay na Espanha que teoricamente é um país católico agora é o país do mundo que mais aceita o casamento gay 90% as velhinhas e isso modificou tudo no sentido de impacto subjetivo de movimentos de gays ativistas inclusivos protestos super ganges e aqui está acontecendo acho que eu vejo um impacto simbólico subjetivo dos movimentos redes coletivas perfis do Brasil é muito interessante acho que para mim o mais interessante é essa revolta simbólica de modificar até os mitos fundacionais do Brasil do homem cordial tudo acho que foi para outro lugar porque quem fala que a gente é um homem cordial que nunca fala não e que nunca sai para a rua somos um homem indignado muitos dos mitos fundacionais na Espanha aconteceu ocupar quebra tudo porque uma elite intelectual ou uma sociologia criada muito de cima para baixo cria os mitos da sociologia do país aqui acho que está sendo remixado no tempo real o país dos vândalos para mim é muito mais interessante que o Brasil do homem cordial que também é mas enfim acho que uma construção é uma rede subjetiva conectiva que vai modificar tudo a gente não sabe se daqui um ano dois uma década mas eu acho que daqui a 20 anos o planeta vai ser muito diferente tomara que para bem mas realmente não sabemos e também me interessou bastante o que ela falou de como a gente se identifica com redes coletivas de outros lugares da Síria por exemplo na Espanha em crise foi feito um crowdfunding para fazer um hospital na Síria o Goteo fez construir um hospital com grana dos cidadãos na Síria então é tipo aqui eu estou pesquisando pessoalmente os links da Turquia e do Brasil porque teve uma conexão simbólica fortíssima semântica nos primeiros grafos do passe livre tinha uma maioria de contas turcas principalmente nos dois primeiros dias de lá começou a galera a cantar coisas de taxinha da Turquia a Turquia também em tempo real isso fica Ficus BH conectou com Guesi Park Turquia o dia 9 de junho isso foi três dias antes da conexão BH São Paulo com o passe livre uma questão urbana também mas estava já os ativistas de BH linkados com Turquia tipo um país teoricamente muito distante culturalmente então enfim eu acho que uma conexão local em tempo real que acho que tem muitas fronteiras estão sendo diluídas no sentido metafórico e uma conexão que em lugar de pensar na conspiração internacional para derrubar essa esquerda do Brasil que é um discurso que muita gente do PT fez não, não estou falando de você mas tem um pessoal que está falando que é porra liberais do mundo em lugar disso a gente deveria pensar que é um neo-internacionalismo em rede porque os memes do marxismo e anarquismo do século 20 19 e 20 foi uma coisa do internacionalismo operário agora é um neo-internacionalismo em rede a diferença é que o cartaz que chegava de Moscou para a guerra civil espanhola demorava um mês agora demora dois segundos e explode na Turquia o meme feito aqui ou seja o neo-internacionalismo rege a pesar de todos os esforços dos governos dos partidos do capital para derrubar para derrubar esse neo-internacionalismo e ainda manter esse Estado-nação de uma forma muito vertical é um fato é tipo tem atos de solidariedade do planeta inteiro em qualquer contexto que tem no Brasil cadê Amarildo foi exemplo o mundo inteiro apoiando e aí é uma conspiração global contra o Estado-nação brasileiro é um ato de solidariedade das multidões interconectadas eu acho que essa é a minha última provocação e deixo por aqui mas não estou falando muito das falas daqui estava falando mais das falas que eu escuto da esquerda mais institucional obrigado Bernardo Guilherme quer falar de novo tudo pode falar não só não só não só falar que eu fui buscar a bibliografia internacional sobre movimentos sociais e as nossas tecnologias o que o povo que está pensando que está estudando isso acha que as nossas tecnologias vão fazer com o movimento social se ele vai ser mais fluido instantâneo vai ser mais por área por causa específica se na verdade vai organizar os movimentos e as causas se vai enraizar com o tempo e a resposta geral é a seguinte os caras não sabem não sabem não há consenso no mundo hoje nem na academia nem na rua nem no partido em lugar nenhum o que há consenso hoje é que é um momento muito bom para repensar política e para testar práticas novas então só para deixar quando a gente está pensando a Bruno estou tentando colocar a minha fala para criar um diálogo entre o conjunto discussões que a gente faz cotidianamente um conjunto de militantes companheiros que por exemplo o Brasil eu acho que rede e rua vai ser anacrônico falar daqui a pouco não faz mais sentido falar porque as pessoas estão lá na rua criando imediatamente o ato na rede e as pessoas estão na rede estão potencializando não faz sentido só que enquanto o Brasil ainda tem 40% dos homicídios com internet não todos banda larga ainda não vai dar para falar que juntou tem um problema de infraestrutura de rede e a gente parte de um estado de bem-estar social não consolidado ainda de áreas rurais mas enfim o recado geral e final é o seguinte tem práticas interessantíssimas tem casos pequenos e grandes que a gente tem que se apropriar entender ver o que está acontecendo que ferramenta está sendo usada para que final um laboratório gigantesco de práticas políticas possíveis que eu acho que são interessantíssimas e no meu ponto de vista a minha opinião vai mudar tudo sim eu não tenho nenhuma dúvida como teórico como militante que sou de cultura digital e várias coisas eu não tenho essa dúvida vai mudar sim a forma de participação política a forma de representação política a capacidade popular de se organizar e de lutar eu acho que não vai só mudar como já está mudando e é só um começo e para a relação muito adicionante ainda tem uma crise generacional de uma geração que foi formada com um tipo de tecnologia de comunicação de organização e tem uma nova geração chegando que vai chegar as direções onde houver vai criar espaços horizontais onde for possível e interessante criar eu acho que é só o começo eu convido todo mundo a conhecer os exemplos aqui no caso convido as pessoas a conhecer a Caso Menino do Rio de São Paulo que é um exemplo sensacional que tenta mesclar a cultura digital o trabalho popular de base cotidiano no tempo basicamente isso bom, eu acho que já tem muita informação muita coisa bacana para pensar então eu vou ser econômica eu só queria fazer uma observação que é a seguinte a partir de experiências diferentes de nós quatro e a gente colocando aqui as coisas mais bacanas que a gente vê e tentando compartilhar isso e chamar as pessoas para pensarem junto e tentarem entender o que está acontecendo o Joaquim comenta mas então o pessoal já está usando o Twitter nesse momento inclusive está tendo um tuitaço então mas o Facebook é uma grande empresa a gente não está falando só das ferramentas não é disso que se trata e se apropriar de uma ferramenta e usá-la da mesma maneira que a gente faz as coisas tradicionalmente não quer dizer muita coisa quer dizer simplesmente consumir a ferramenta e a crítica do Facebook ou do Twitter ou do Google ela é feita pelo movimento hacker ela é feita pelas pessoas que tiveram no Brasil Jacob Applebaum discutindo gente que apoiou o Julian Assange que faz parte do Wikileaks veio aqui para defender o marco civil é gente de software livre de liberdade na rede que faz essa crítica então não muda muito a gente não aproveita muito dessa conversa se a gente se concentrar nisso a gente está falando na real é uma coisa mais profunda é uma mudança nos processos e nos métodos e aí é isso a política está sim sendo remixada e ela está sendo remixada em cada um desses movimentos que a gente citou aqui agora hoje e na rua então quando o Marcelo pergunta mas espera aí só tinha classe média cadê o pessoal do movimento negro eu não sei o pessoal do movimento negro não se sentiu participante da campanha cadê o Amarildo quer dizer de um questionamento que é fundamental para a juventude negra brasileira que é está tendo um genocídio na rua a polícia está matando jovens negros de periferia cadê o Amarildo a família do Amarildo na favela da Rocinha negra brasileira e pobre isso veio da rua isso veio das jornadas de junho como assim o movimento negro não estava lá e a classe média estava lá então a minha grande pergunta é por que que existe uma dificuldade tão grande uma falta de permeabilidade tão grande para perceber isso já democracia política é democracia econômica desde o Valeu Marques eu acho que sabe antes eu não sou acadêmica então vocês podem dizer melhor que eu quando o MPL fala em tarifa zero e discute mobilidade política urbana de mobilidade o MPL está questionando as empresas de transporte que são grandes empresas no Brasil e tradicionais quando o MPL fala em tarifa zero ele diz assim como é que vai ser financiada essa tarifa a gente vai aumentar o IPTU para as grandes propriedades e aumentar o IPTU para as grandes propriedades é uma coisa absolutamente de esquerda é uma bandeira da esquerda então qual é a dificuldade de entender que sim a gente também está falando de democracia econômica quando as pessoas dizem peraí não quero que construa Belo Monte isso vai custar muito caro a gente pode pensar em outro tipo de energia do que a gente está falando eu entendi assim mas desculpa se eu entendi errado mas o meu ponto é sim a gente está discutindo democracia política e participação e política distribuída mas a gente está discutindo a economia porque afinal a gente está discutindo como fazer mudanças que tornem o mundo menos desigual e aí eu só quero falar a última coisa como é que a gente articula a diferença e eu estou incomodada com isso e preciso vou acabar com isso quando eu falei no começo que eu acho que na transparência hacker só tem gente de esquerda eu menti não é verdade deve ter gente de direita lá e na real pouco me importa porque como é que a gente articula essa diferença é quando a gente está discutindo o projeto de lei de acesso à informação e todos nós concordamos que o fato de ter dados abertos manipuláveis por computador amplia o espaço da democracia amplia as possibilidades de participação e aí do meu ponto de vista como uma pessoa de esquerda amplia as minhas possibilidades de tentar mexer com o poder instalado e uma última coisa sobre o poder instalado está lá na tela me incomoda quando o Joaquim fala sobre os donos do poder nós e aí eu estou falando nós me incluindo um pouco no PT na memória que eu tenho a parte que eu tenho dele nós somos o poder hoje no Brasil não somos todo o poder ninguém é poder é uma coisa que se exerce mas está aí o Intervozes é um movimento social está falando do poder da mídia e perguntando para a presidente do Brasil que com qual é a eleição que é do PT que é apoiada por muitos partidos e por muitos movimentos tem que ser mais ampla que o PT mas ela é presidente quem são os donos do poder o moço do Guarujá que fez a pergunta vocês não vão fazer nada aqui no Guarujá você está aí no Guarujá quem são os donos do poder no Guarujá o dono do poder é a presidente que é do PT e o dono do poder somos nós é isso que a gente está dizendo o tempo inteiro não é ah por que não fazem nada a respeito de não a gente vai fazer alguma coisa a respeito de é isso ah não peraí tem uma coisa só última desculpa que eu preciso falar é é sobre o enxamento no Guarujá é sobre a a mentalidade justiceira que existe hoje eu não sei se é só no Brasil mas que o pessoal do PT localiza muito bem porque sabe das arbitrariedades do Joaquim Barbosa em relação a questão do mensalão e aí eu quero deixar uma pergunta porque é que o PT e as pessoas ligadas ao PT tem uma dificuldade por exemplo muito grande de fazer uma campanha maior em relação ao que está acontecendo com o ZEDCO com o Juninho quando a gente fala de homicídio da população negra quando a gente fala de justiceiros quando a gente fala de arbitrariedades e de novo essa é uma bandeira da esquerda a gente precisa discutir os nossos também e isso faz parte daquilo que eu dizia e isso é mudar o mundo é não perder essas referências que são além do tempo mas que são nossas Obrigado Patrícia Bernardo Guilherme Gisele já teve que ir agradecer a participação de todos Oi? Agora você dá a linha Não aqui não tem disso aqui é distribuído Então marcar o encontro para daqui duas semanas o tema debate será políticas ameríndias Então no dia 21 de maio às nove e meia da manhã aqui na Perseu Abramo e na rede Então até lá Obrigado